TV.JUZ, canal aberto com a Justiça. Olá, hoje é terça-feira, dia 31 de janeiro. Entra no ar a TV.JUZ. Veja os destaques desta edição. Candidatos aprovados no processo seletivo para a contratação de estagiários do Poder Judiciário devem ficar atentos para a entrega de documentos. Já estamos recebendo essa documentação. Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso visita instalações das varas especializadas da infância e juventude de Cuiabá. O local deverá passar por adequações. Nós estamos aqui tentando organizar toda a estrutura. E tem a agenda das câmaras julgadoras para quarta-feira. Os detalhes, agora, na TV.JUZ, canal aberto com a Justiça. Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, visitou as instalações das varas especializadas da infância e juventude da comarca de Cuiabá. O Poder Judiciário está fazendo um levantamento das necessidades para melhorar a estrutura dos locais. O presidente percorreu toda a instalação da primeira e segunda vara especializada de infância e juventude de Cuiabá. Na visita, ele conheceu as secretarias, os gabinetes das juízas e a parte administrativa. As varas especializadas da infância e juventude estão localizadas no Complexo Pumeri. O prédio é do governo estadual e foi cedido em comodato ao Poder Judiciário. A juíza Gleide Bispo dos Santos, da primeira vara, explica que é preciso mexer na estrutura do prédio para melhorar o atendimento à população. O prédio já é antigo, não atende as nossas necessidades atuais, a demanda que nós temos, e seria interessante um investimento nesse setor. As duas varas possuem juntas, no total, cerca de 3 mil processos. Depois de conhecer o local, o presidente determinou um estudo para identificar a melhor solução. Nós estamos aqui tentando organizar toda a estrutura para que vamos gestionar junto ao governador, ou seja, ao executivo, para que de plano se dê condições para que as instalações do Pumeri sejam melhoradas. Da parte que compete ao Poder Judiciário, parte física, parte estrutural, nós também estamos fazendo um estudo para melhorarmos as condições de trabalho. Quatro câmaras cíveis e duas criminais do Tribunal de Justiça se reúnem nesta quarta-feira. Confira a pauta geral. A primeira câmara cível se reúne às 9 horas da manhã no Plenário 4. Quem preside a câmara é o desembargador Orlando de Almeida Perri. Integram também a sessão os desembargadores Marcos Machado, João Ferreira Filho e Guilomar Teodoro Borges. Estão previstos 50 processos na pauta principal, além da pauta complementar. A segunda câmara cível se reúne às 8h30 da manhã no Plenário 2, sob a presidência da desembargadora Maria Helena Gargaglione Povas. Também compõem a sessão os desembargadores Pedro Sacamoto e Clarice Claudino da Silva e a juíza Marilson Andrade Adário. Estão previstos 98 processos na pauta geral, além da pauta complementar. A quinta câmara cível se reúne no Plenário 1, às 2h da tarde, sob a presidência do desembargador Sebastião de Moraes Filho. Integram também a sessão os desembargadores Marcos Machado e Dirceu dos Santos. 44 processos estão previstos na pauta geral, além da pauta complementar. A sexta câmara cível se reúne no Plenário 3, também às 2h da tarde, sob a presidência do desembargador José Ferreira Leite. Integram também a sessão os desembargadores Guiomar Theodoro Borges, Juracy Persiane e Luiz Carlos da Costa, além do juiz Marcelo Souza de Barros. 87 processos estão previstos na pauta geral, além da pauta complementar. Ao meio-dia, no Plenário 4, se reúne a segunda câmara criminal. O desembargador Gerson Ferreira Paz preside a câmara. Compõem também a sessão o desembargador Teomar de Oliveira Correia e os juízes Marilson Andrade Adário e Rondon Bacil Dauer Filho. Estão previstos 53 processos na pauta geral, além da pauta complementar. A terceira câmara criminal se reúne às 8h30 da manhã no Plenário 3. Quem preside a câmara é o desembargador Luiz Ferreira da Silva, em substituição legal ao desembargador José Jurandir de Lima. Integram também a sessão o desembargador Paulo da Cunha e a juíza Graciema Ribeiro de Caravelas. 19 processos estão previstos na pauta principal, além da pauta complementar. As pautas de julgamento estão disponibilizadas no portal do Poder Judiciário no endereço eletrônico www.tjmt.jus.br no link Serviços. Será publicado amanhã o edital de convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo para a contratação de estagiários do Poder Judiciário de Mato Grosso. Quem foi selecionado deve ficar atento ao prazo de entrega de documentos. Quem traz os detalhes é a repórter Deise Borowiec. 551 estagiários vão ser convocados para trabalhar na capital no interior neste primeiro semestre. A publicação do edital de convocação está marcada para o dia 1º de fevereiro. Essa data, quem vai explicar para a gente por que ela foi marcada é a Maria Cristina Tibres, que é a chefe de desempenho, avaliação e estágio do Tribunal de Justiça. Por que essa data? Essa data foi marcada em função das instituições de ensino ainda não terem iniciado o ano letivo. E também para que os estudantes possam ter um prazo maior para providenciar a documentação. Vocês também estão mandando por e-mail uma convocação. Esses estudantes receberem por e-mail a convocação, eles já podem trazer a documentação? Os estudantes estão recebendo a convocação por e-mail para apresentar a documentação no prazo de 3 dias a partir da publicação do edital. Mas nós já estamos recebendo essa documentação, tanto no Tribunal de Justiça como no Fórum da Capital, Varzegrande e Juizado. No e-mail de convocação já está o endereço onde ele deverá apresentar a documentação. E qual que é a documentação necessária? A documentação necessária é cópia de RG, CPF, comprovante de residência, uma foto 3x4 e atestado de escolaridade. Muito obrigada. E uma última notícia. Já foi publicado o resultado da prova oral do concurso público para ingresso na carreira da magistratura do Estado de Mato Grosso. A lista, em ordem alfabética, encontra-se no caderno de anexo do Diário da Justiça Eletrônico de hoje. Outras informações você encontra também em nosso site, www.tjmt.jus.br. TV.jus, canal aberto com a justiça, fica por aqui. Este telejornal pode ser visto também de segunda a sexta-feira, a partir das nove e meia da noite, na TV Assembleia. Até amanhã. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri.